Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite. E o gurizada acabou de ser liberado os desafios da sexta semana do Deadpool, então nesse vídeo vou mostrar como que se faz os desafios super rápido. O primeiro desafio é para você encontrar o marcador preto do Deadpool, que você encontra exatamente nesse local onde eu estou mostrando para vocês no vídeo. Basta você clicar no marcador e pronto o desafio completado. Muito, muito de boa. E o segundo desafio é para você desfigurar postra de recrutamento, sombra ou espectro. Três postras no total que eles têm essa aparência aí. E você encontra vários desses postras pelados pelo mapa. Eu encontrei todos esses que eu estou marcando na tela para vocês, basicamente em todos os locais do mapa do jogo. E para você fazer o desafio basta você fazer exatamente como eu vou demonstrar agora para vocês. Olhem só. Nesse vídeo eu fiz o desafio com os postras lá do Litoral Límpico da Lamenta Arborizada, mas você pode completar com qualquer outro postra que está espalhado no mapa, assim como mostra aí no vídeo. Ou seja, muito, muito de boa para você completar também em apenas uma partida. Então é isso, galera. Se você gostou e de alguma forma o vídeo te ajudou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E aclara, mande para o seu amigo para ele completar esses desafios aqui da Deadpool o mais rápido possível e conseguir um envelopamento gratuito dele na conta. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!